Fala galera, tudo bem com vocês? O Mundial Feminino já começará amanhã e as meninas da Liquid já entram em campo no dia 16. E recentemente o podcast do Pledchat, que é o maior podcast sobre Valorant, fez uma análise sobre o Team Liquid, o único time brasileiro no Mundial. E eles elogiaram bastante a Bastarde e a Dyke, falaram bastante da menina da Bastarda e da Dyke como GL, mas também fizeram algumas críticas ao modo do jogo delas. Saca só no trecho. Eu acho que é o primeiro ponto, porque cada um dos de vocês são, realmente, eu acho que, players que podem ser o absoluto topo do, o que o que o micro-mechanical play é, de players em este turno, que obviamente puts eles a step above a lot de outros teams, just inherently. Mas o meu worry é que eu acho que, do que eu vejo em Brasil, eles conseguem um bad habits, às vezes, de que dominância. Eu acho que, particularmente, quando eu was watching a Grand Finals, their trading was just so incredibly troll a lot of the time. Like, they would just utterly troll and execute, and their trading would fall apart on site, and they wouldn't be able to scale properly. But then Deku would be in a 1v4 and just win it, because they're just that much better as raw mechanical players. So, I'm kind of in a position with this team right now, where I'm thinking, like, I see some good things from them. I'm seeing these rounds where they make a really good call, they make a really good decision, and they have the individual skill to back it up. But I'm also seeing these rounds where they're really good individually, but they're just making some kind of troll decisions, or not properly trading out their teammates. Or maybe it feels like comms are falling apart somehow. I'm not really sure how to diagnose it. But they're still winning rounds anyway. So then my question is, if they're playing against these teams from other regions, that are also very experienced and very strong, will those same issues start to percolate and show through? Or is this the kind of situation, like we've seen from, I think, a team like Loudon is an example. Because if you watch them in the region, they do a little bit of trolling sometimes, but they're just so good that it does not matter. But they go to international events, and they can look like a different team, because they know how to be that good. And they're fine to play in their region and troll a little bit, because they know they're just that step better. And I want that to be the case with Liquid, but I'm not sure yet. I think this team has huge potential, though, heading into this event. Pois é, mas e aí, você concorda com o que foi falado? Ou discorda? Já deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Galera, antes da gente ir para a próxima notícia, peço que confiram se realmente estão inscritos aqui no canal. Mais de 60% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Então peço que confiram e também deixe aquele like nesse vídeo. É algo bem rápido pra você, mas que ajuda demais o nosso trabalho. Recentemente, durante uma live, o Aspas estava zoando o PDR e o chat comentou sobre a FNES. Então o Aspas falou sobre a FNES e sobre a função de GL, saca só? Para querer, hein, PD? Tá querendo ganhar e não mata? Tá achando que a vida é um morango? O FNES ganhava sem matar, mano. O tanto que o FNES matava contra a gente era uma sacanagem. Só quebrava 30. Já apareceu na tela o One Tap. One Tap. Rapaziada, vocês falam da mirra do FNES, mas é porque o FNES tinha um cérebro gigante. Tipo, é normal de GL. Os GLs, eles têm mais foco no cérebro do que na mirra. É normal, é normal. Eu possuo em pé no lugar. Todo GL pina. Porque ele tá muito ocupado pra ser mais calças. É por isso que o PDR, eu acho que ele é GL também, porque ele só pina. Pois é, eu acho que a gente deu de forma bem humorada a sua opinião sobre a FNES e também sobre a função de GL. Mas e a sua opinião sobre isso? Qual é? Já deixe aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Recentemente, a Paula Nobre participou do Groselha Talk, o podcast comandado pelo Mook e pelo Gordox. E lá ela falou sobre o Valorant, falou sobre o seu início do jogo e também sobre a questão de toxicidade. E separamos esse trecho aqui pra gente conferir, saca só? Tem mó galera. Eu fui vendo pingando assim, teve muita gente que migrou de vários jogos. Tipo assim, a Riot parece que foi ali a manzona aí. Pegou e falou, galera, vem pra cá, mano. Vocês querem profissionalizar, vocês querem ter uma oportunidade, vocês querem ter um campeonato decente, bem organizado, dando também oportunidade pros streamers, visibilidade. Vem pra cá. Parece que a galera realmente curtiu e foi, né? É, pra mim, eu acho que o Valorant foi o acerto da Riot, sabe? Porque é um jogo bom, eles têm um suporte legal, eles fazem coisas pros jogos que instigam você a querer continuar a jogar. A comunidade em si não é tão tóxica quanto o CS, contra o LOL, porra, Nossa, LOL embaçado, mano. LOL o negócio ali é escória com todo o respeito. Não, sim, é pesado. E no Valorant, tipo assim, sempre vai ter, gente. Claro, claro. Tem gente... Pessoas boas e ruins. É, exato. Mas pra mim, no Valorant, pelo menos, as coisas que eu via no CS, no LOL, é muito mais... acontece menos no Valorant. E o investimento que a Riot tem, o cuidado que eles têm com o influenciador, eles estão... Não sei se vocês sabem, mas eles têm os projetos de wet party, por exemplo, eles dão direito de transmissão. A gente assiste o campeonato com direito full aberto, coisa que não tem no LOL. Então, tipo assim, a gestão é diferente, né? A gestão da Riot é separada em LOL e Valorant... Não sabia. É, é diferente. E quem cuida do Valorant, sei lá, mano, Pixie, Rafa, são pessoas incríveis, eles dão maior suporte pra gente, inclusive. Não sei se vocês vão ver isso um dia, mas um beijo pra vocês. Então, assim, a Riot pra mim no Valorant tá se realizando muito, eles fazem um trabalho absurdo, velho. E é muito bom poder, tipo... Eu fui, acho que no começo, assim, eu que meio que... Fui uma das primeiras a crescer, assim, no Valorant, né? Eu fiz uma live de 36 horas... Nossa! Porque o que aconteceu? Pra você jogar o Valorant, você tinha que dropar uma chave pela Twitch na live. E, mano, eu joguei o jogo e eu fiquei vidrada, mas eu fiquei apaixonada. Apaixonou de primeira mesmo. O quê? O quê? Mano, o jogo, sei lá, me ganhou. Tipo, é porque... Eu tenho muito problema de entediar rápido. E o jogo não deixa você entediar, porque você tem vários bonecos, você tem vários jeitos de jogar. Então, tipo assim, eu me apaixonei ali no jogo. E aí eu chamei um amigo meu, o Breezy, que na época era da FURIA também, e falei, mano, vamos fazer uma live de 24 horas? Vamos. Virou 36. Virou 36 a live e a galera dropando chave e tal. Então, foi meio que, tipo... Acho que isso me ajudou muito a crescer também, né? Porque, querendo ou não, tipo, a galera precisava da chave do jogo. Ia lá assistir, viu, gostou do trampo e tal. E aí, viciando no jogo e tal. É verdade, mano. Eu lembrei agora que, tipo, no começo, eles fizeram uma parceria, acho que com o Gaulês. Aí só o Gaulês tava jogando e na live dele dropava. Isso. Daí, através disso, a galera ia pegando, daí quem estivesse fazendo live dropava, né, também. E aí, tipo, você falou, você pegou o jogo e você falou, mano, vou tryhardar, fica 24 horas online. E a galera acompanhou essa jornada? Ah, teve gente que sim. Foi 36, na verdade. Mas teve gente que acordava, voltava a dormir e tal. E aí, a galera ia conseguir no chave e tal. Até hoje aparece gente falando, nossa, Paulinha, quanto tempo que eu não apareci aqui eu peguei o Valorant na sua live, tinha parado de acompanhar as lives, vou voltar. E a galera, sei lá, faculdade, e aí, mano, sei lá, foi um jogo que abriu muitas portas pra mim, que me ajudou a crescer muito na minha carreira como streamer. E é um jogo que eu sou apaixonada e, tipo, ter uma empresa foda por trás disso, pra mim, é da hora pra caralho, entendeu? Pois é, mas e aí, você acha o Valorant menos tóxico que o CS e o LOL? Deixe sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, deixe também aquele like, se inscreve no canal pra não perder nada, aquele abraço e até o próximo vídeo. E galera, antes de encerrar o vídeo, um recado rápido aqui pra vocês. Após alguns pedidos, crie um grupo no Telegram pra gente trocar uma ideia, pra vocês sugerirem conteúdo, entre outras coisas. O link do grupo tá aparecendo aí na tela, basta você digitar no seu navegador. Cola lá e vem trocar essa ideia com a gente. Mas é isso, rapaziada, aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.